Prioridade, os recursos para finalizar o hostal público. Claro que não, claro que não, que não teve resposta. Mas tem uma coisa muito importante hoje. Para mim hoje foi a concretização do meu mandato, que começou em 2012 e está dando continuidade. Mas tem outra coisa mais importante. Estava lá, 54 prefeitos vieram pegar sua ambulância. Cada um com a chave na mão. Com aquele senor entregando. Parece que era dele, ambulância. Ambulância era sua, era meu dinheiro. Era nossa. Estava lá entregando. Veio aí, 54 prefeitos. E como eu não espero secretário de saúde, de jeito nenhum, eu vim aqui para fazer minha parte. E quando eu deixar de ser político, acabou. Mas eu não vim aqui para ter dinheiro, que eu já tenho. Eu trabalhei muito para ter. Eu não vim aqui para ter sábado, que eu já tenho. A minha profissão me dá. Eu vim aqui para te beneficiar. É alguma coisa que está dentro da gente, que as profissões da gente, é algo que a gente carrega com o maior carinho. Ela não é peso. E eu falo que como médico, em 15 anos, eu nunca trabalhei nenhum dia. Porque esse trabalho não é trabalho. É gosto. E a política é o meu outro trabalho. E esse trabalho que é muito, muito melhor, porque eu vejo que eu posso ajudar aqui. Com esse microfone, com essa caneta, muito que está em casa. Mas sem benefício próprio nenhum, que eu não preciso. Eu já tenho tudo o que eu preciso. Agora, o que mais, assim, que eu fico querendo justificar, é o porquê que ainda o secretário de saúde nosso, que não foi convidado, mais uma, viu, gente? Mais uma para você que está em casa. O secretário municipal de saúde de Divinópolis não foi convidado para compor a mesa do governador. E aqui, de Divinópolis, é que é a sede do saludo. E pior ainda, para vocês horrorizarem, o presidente do CISURG não é de Divinópolis. O presidente do consórcio de saúde não é de Divinópolis. 54 municípios. Agora, para onde vão mandar esses doentes? É para cá, o postal público. Então, Rogério, eu não vou esperar você fazer. Você tem que se investir mais? Então, eu não vou esperar. Eu estou pedindo, através do presidente aqui da Câmara, que esses 54 prefeitos que estiveram lá, venham a Divinópolis para uma reunião urgente, para que eles possam oficializar o término do saludo. Porque vai cair só no gabileu. Por quê? Porque o saludo público está na cidade de Divinópolis. Então, aqui nós vamos encher o rápido. Agora, muito me surpreende. Eu não sei. Por que vocês não têm coragem de fazer isso, gente? O Poli está aqui para representar o povo. Por que esse 54 prefeito não pegou esse governador da urna, não cercou ele, não chamou a imprensa, e falou, não, daqui você não vai sair. Enquanto o senhor não for lá, está o público conosco. Não é o Hospital Público de Divinópolis, gente. É o Hospital Público do Estado. É o Hospital Público do Centro-Oeste, gente. O 54 prefeito pegou a chavinha na ambulância. Então, você vai ficar perto para quem tem. Mas eles vão pôr o doente deles e vão mandar para onde? Agora, hoje nós temos uma sala vermelha que deve encher amanhã. Desculpa. Sabe por quê? São poucos leitos, né? Para 54 municípios. E é para atender as urgências. Amanhã o salão está saindo 192. E eu liguei, está escrito assim, ó. A gente inaugurou hoje. Você ouve, sim. Ainda não estamos disponibilizados para o serviço. Inaugurou hoje. Amanhã a gente vai ligar de novo. Porque senão, o projeto do meu caro vereador, Ademir, não... Ah, é só o município, né, Ademir? Porque ele não podia funcionar. Não pode funcionar mais obra, porque foi aprovado. Nós não aprovamos, Ademir? Não pode mais obra pública, né, mas é do Estado. Então, capaz dessa lenda, lenda, continuar. Mas, agora, essa sala vermelha, não é para de novo, não, viu, gente? Sabe por quê? Porque o Galileu vai carregar isso tudo para ele. Essa sala vermelha é para os 54 municípios, que compõem a região centro-oeste. Olha a quantidade de coisas que nós vimos hoje. A prefeitada toda de fora, dessa 50, da macro-região, do centro-oeste, tudo aqui, todo mundo caladinho. Ninguém deu uma entrevista, ninguém questionou o governador, ninguém falou nada. E, agora, eles voltaram para a cidade deles, felizes com a ambulância do bolso. Alguns vão voltar até com mais do que de Vinópolis. Mas, feliz. E quem é de região pequena, está feliz. Porque o prefeito vai resolver o problema dele. Ele vai por... Amanhã, amanhã o SAMU está funcionando, né? Tem algum acidente, ele vai por doente dentro da ambulância do SAMU, e manda para o março da região. Aí, vai mandar o São João de Deus, para a sala vermelha, Elisa Regina. Eu acho que está melhor você ser cantora. Elisa Regina, agora, é a presidente lá do São João de Deus, que está fazendo um belíssimo trabalho. Como é que ela vai fazer? Porque, a partir de amanhã, a Elisa vai ter que receber os 54 municípios que compõem. De onde você está vindo? Lá de Luz. De onde você está vindo? Catamar. Não, mãe, é de Inó. Não. Vai vir. Essa mulher vai ficar louca. Porque não tem leito disponível para o SUS, além dos 285 já contratados. E aí